Senado aprova o projeto que pode ajudar a salvar Santas Casas em todo o Brasil. A proposta que segue para a sanção presidencial viabiliza a aplicação de recursos do FGTS nos hospitais filantrópicos que façam atendimento pelo SUS. Isso é importantíssimo. As Santas Casas, desde o período colonial, elas têm um enorme papel no Brasil, importantíssimo. Existem cidades do Brasil que a única hospital é a Santa Casa e que passa uma situação lamentável. A tabela do SUS é um horror, né? É muito difícil mantê-las. E algumas delas, dessas Santas Casas, tiveram situações de desvio de recursos. O caso aqui de São Paulo, que nós comentamos aqui em 2016, aproximadamente, do caso da Santa Casa, que envolvia o provedor da casa, acusações gravíssimas, que parece que redundou em absolutamente nada. Agora, são extremamente importantes e essa decisão do Senado tem de ser louvada.